Dançar 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 Agarrar o momento Além da causa e efeito Além do espaço e do tempo Perfeitamente e perfeito Não é física Ou química É música O corpo faz dissertações E pede para dançar Agarrar o momento Além da causa e efeito Além do espaço e do tempo Perfeitamente e perfeito Não é física Ou química É música O corpo faz dissertações Estão prontos? Ok É o vosso primeiro concerto de Alba? Não, já tínhamos visto Já tínhamos visto em Almada Acho que este teve mais energia E o som estava mais fixe também Aqui como está tudo reunido Há uma energia completamente diferente E foi muito mais fixe Qual foi a tua música favorita deste concerto? Eu gosto muito da Sol porque sim Da Primavera É a homologação É sempre a minha favorita Foi o Dançar 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 Opa Se entrar na pista Não prometiste Então faz Estante a parvo Mas é na boa Consegues descrever este concerto numa palavra? Ou duas? Único Espetacular Já são duas Não faz mal Um refresco ao bom Não, bate que bate Bate que bate Isso são muitas Foi lindo E foi transpirante Isso é nós É bom sinal É Quem é que vocês escolhiam da banda Para ir falar bem de vocês A Carol A Carol A Carol A Carol Qual é o membro Que tu escolherias Para ir jantar contigo E com a tua crush? Isso é muito complicada Quem era essa a ideia? Eu convidava o Alex Convidava o Alex sim Não, eu convidava o Ben O Ben parece assim mais Ou seja Uma conversa assim mais Não, mas não desfazê-lo Qual é o membro da banda Que tu escolherias Para te acompanhar Na tua apresentação Da tese de mestrado Por exemplo Eu gosto muito da Carol Gosto mesmo mesmo muito dela E portanto talvez Se eu vá sair ela Ela tem assim um ritmo especial Uma energia muito boa Qual é o membro dos Dalva Que escolherias Para te acompanhar Às compras na mercearia? A Carolina Para ir às compras É a Carolina Não, porque a Carolina é linda Estrela AoEndi E colorado AoEndi Mercy